Ritec, olha que legal gente pra você, você gosta daquela máquina super potente da Steel? É as lavadoras, pouca água com pouca energia, mas limpa tudo, tira a mancha, arranca a sujeira encrostada Aquela que não sai de jeito nenhum, sabe aquela que fica marcada? Coloca uma lavadora da Steel pra você ver, arranca tudo meu amigo É pra deixar limpo, 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 gastando pouquíssima água, pouca energia, mas com jato muito forte Você não pode perder essa super promoção da Ritec, diversos modelos de lavadoras da Steel em condições mais que especiais Você vai se pasmar ao ver o valor e as condições, gente Pagamento facilitado, pagamento facilitado, olha só que maravilha, em até 6 vezes Maravilha, não é? Então aproveite, vá até a Ritec Máquinas e Criamentas e fica no Dr. Paulo de Moraes, 969 na Paulista O telefone WhatsApp 3437 3437 Vai conhecer de perto, conversar com o vendedor ali da Ritec e ver de pertinho as lavadoras em promoção Com condições especiais da marca Steel Uma das melhores marcas no Brasil em lavadoras Ritec Máquinas e Ferramentas Ritec Máquinas e Ferramentas